No meu encontro nesse desabafo, porque faz 30 anos que eu recebo migalhas, migalha que cai da mesa do governo do estado, migalha que cai da mesa do governo federal para pagar o serviço de câncer. Estou falando isso com testemunha própria, com valores próprios, com auditoria própria. Pode mandar a Polícia Federal, FBI, quem quiser auditar minhas contas. Faltam 28 milhões por mês o quanto custa o câncer. É brincadeira isso? Então eu recebo migalhas.